Carolina Patrocínio acusada de ter casa à venda por falta de dinheiro Carolina Patrocínio está a ser acusada por uma internauta de ter uma casa à venda em azeitão, por falta de dinheiro Confrontada com o comentário, a irmã da apresentadora da SIC Inês Patrocínio, decidiu reagir, negando a acusação E depois tens a casa em azeitão à venda por falta de dinheiro Comentou a internauta na caixa de comentários da imagem Não sabia que tínhamos uma casa em azeitão, tininha, escreveu a irmã da apresentadora De imediato, vários seguidores apoiaram as irmãs Patrocínio Sabem mais da vossa vida Do que vocês, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Demasiado tempo livre para criticar a vida alheia E mesmo que tivessem uma casa à venda, o motivo tinha que ser falta de dinheiro São alguns dos comentários que se podem ler A apresentadora remeteu-se ao silêncio, optando por não alimentar o rumor Veja aqui a imagem partilhada Recorde-se que a comunicadora tem uma relação muito próxima com as irmãs Partilhando várias fotografias juntas nas redes sociais Fazendo as delícias dos fãs Recentemente, publicou uma imagem ao lado de Rita Patrocínio Deixando-os fãs rendidos ao posarem com biquinis iguais Mateus Waspão Em que o cita-tan villages Que o critics E isto é Quem passa Não Imog MP 170 O